O que é o noticiário histórico? A portuguesa Maria do Céu Guerra recebeu no dia 6 de julho de 2019 o Prémio de Melhor Atriz da Europa. Este prémio foi atribuído pelo Festival Internacional de Teatro Actor of Europe. O Prémio de Honra Actors of Europe é atribuído desde 2003 por um comitê que reconhece o percurso artístico de uma personalidade do teatro e o seu contributo criativo para a memória coletiva da civilização europeia. Muitos parabéns, Dona Maria do Céu Guerra e Viva ao Teatro! Este foi o noticiário histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Eu também gostava de ser atriz.